Porque é o seguinte, o homem acabou sendo conduzido aí a delegacia por ameaçar a vizinha. Se desentendeu, brigaram e aí o negócio ferveu, que suco ferveu, foram parar na delegacia. Vamos ver, com o Jair Martins. Olá, boa noite, Rúdia, boa noite a você que acompanha o Pulseiro de Prata. Olha, a polícia militar foi acionada por volta das 21 horas e 50 minutos de ontem a comparecer ao bairro Jardim América, onde, segundo informações da vítima, mulher de 21 anos, o seu vizinho, o homem de 52 anos, havia ameaçado ela e a sua amiga, mulher de 21 anos. No local, a vítima relatou aos policiais que ela estava com sua amiga, sentada em frente à sua residência, quando o vizinho, o homem de 52 anos, chegou da rua dizendo que a bala iria cantar, pois ele estava possuído, ele estava com cano-couro. Momento em que entrou em sua residência e ainda disse em Tualto que iria resolver a questão com as vizinhas na bala. Diante das ameaças, as vizinhas resolveram ligar para a polícia e denunciar o seu vizinho. A mulher de 21 anos afirmou já haver outras ameaças por parte do homem de 52 anos, mas que em nenhuma das ameaças anteriores registrou ocorrência, e que por seu vizinho beber muito, tem medo do mesmo fazer alguma coisa contra ela. Amém. Amém.